Boa tarde a todos, meu nome é João Vitor, eu sou da BR Byte, um provedor lá do Mato Cruz do Sul, esse aqui é o Fábio Moreira da LG Com, e nós viemos aqui, na verdade só apresentar para vocês um case de sucesso de um enlace de 405 quilômetros, parciados em três enlaces bem longos e um pouco menor. A nossa região, para quem não conhece, a nossa cidade fica quase colada na Bolívia, a próxima cidade brasileira perto da gente está a 200 quilômetros e a Bolívia está a 3 quilômetros. Então a nossa região tem uma dificuldade imensa de conectividade, de link. Eu vou contar uma breve história da empresa, de quando começou e como começou, para que vocês possam entender o porquê que a gente fez esse backbone e passou por essa dificuldade de fazer esse enlace. Então, nós começamos mais ou menos em 2006, no começo de 2006, até conseguir SM, Danatel. E lá no começo nós tínhamos... Só tem uma fibra ótica que chega nessa cidade de uma única operadora, essa fibra atende todas as outras telefonias móveis da cidade, todo mundo é conectado por essa fibra. Então a gente tem muito problema de queda, o preço é muito alto do link, mais de 700 reais, 800 reais por mega, e era uma demanda. Esse transtorno, essa falta de conectividade, acabou nos trazendo problemas, mas nos ajudou a encontrar algumas soluções. Com essa falta de link, nem fibra a gente conseguia para o nosso provedor. Lá no começo nós tínhamos quatro par metálicos de 2 megas, ou seja, 8 megas mais ou menos, que nem dão os 8 megas, perto de 7. E nós, na época, procuramos uma ferramenta de cache no mercado que pudesse nos ajudar e não conseguimos, resolvemos desenvolver a nossa ferramenta de cache para que atendesse o nosso próprio provedor, nem era o interesse de comercializá-lo. Desenvolvemos o Speeder, que nos ajudou a dar mais um fôlegozinho. E um pouco mais para frente, final de 2011, 2012, essa operadora conseguiu liberar nessa cidade fibra ótica para clientes, para, na verdade, só tínhamos dois, a Anóis, que éramos provedor, e a Vale, em cima do Morro da Urucum, lá, que tem extração de minério, num valor bem alto. Então, nós começamos, mais ou menos, em 2010, a fazer essa obra. O mais difícil da obra é conseguir esses locais ideais em cima de pontas de morro bem alto. E a ideia inicial era fazer esse enlace inteiro com rádio licenciado, de uma forma que funcionasse no começo, e que depois a gente fosse quebrando no meio cada enlace longo desse. Então, ali, a gente tem, mais ou menos, só as datas, só para ver o tempo que a gente levou para concluir. A gente terminou as obras ali no mês 7, 2013, e começamos a testar em uma perna do enlace, que é o que sai da capital, porque na capital do estado, em Campo Grande, a gente tem, são várias empresas, e tem conectividade boa, a um preço excelente também. Então, mais ou menos, em 2013, nós começamos a testar, e testamos diversos equipamentos. Na verdade, como eu disse, esse enlace era um enlace para ser feito com licenciado. Na verdade, como a gente tinha terminado as torres, tinha feito rebaixamento elétrico, ligado tudo, foi até a ideia de um amigo nosso, que brincando falou, vamos ativar esse negócio para ver se funciona. Arrumou umas antenas e passou 10 megas. Na atual situação, se conseguíssemos passar 40, porque eu tinha, nós tínhamos lá na cidade, 40 megas a um custo de 22 mil reais, mais ou menos. Então, se conseguíssemos passar 40, 30, qualquer coisa que passasse nesse enlace, já nos ajudaria, mesmo porque a empresa não tinha mais link para nos fornecer, essa operadora grande. Então, na verdade, conseguimos, passamos da primeira vez com antenas comuns, de 30, 34 no BB, mais ou menos, e testamos diversos rádios, testamos Interbrás, E52HN, Rádio, e tivemos uma, conseguimos uma, a maior banda que nós conseguimos com esse tipo de antena, foram usando as Basebox 5, da Microdic, mesmo as 912, que todo mundo conhece. E aí, nós decidimos, tínhamos feito esse primeiro de 108 quilômetros, e decidimos que compraríamos antenas profissionais, em frequência livre, para tentar ver o que passar. se a gente tinha conseguido 30, 20 ou 30 megas em determinados horários, talvez com antenas melhores, uma infraestrutura um pouco melhorada, fontes melhores, conseguiríamos passar um pouco mais. E resolvemos testar, compramos as antenas de 1 em 20, na faixa alta. São antenas da LG, que na faixa alta tem 35.8 dB. e compramos a primeira vez apenas um par para testar. Fizemos o primeiro em laço, em 108 quilômetros. Como as antenas eram diferentes, resolvemos retestar os rádios que já tínhamos testado, sem sucesso. Tentamos o Rádio de novo, testamos o Interbride de novo, até Rocket, a gente colocou lá, na época, com o Titânio, sem sucesso. Sem sucesso não, passava muito pouca banda, o que não ia resolver o problema. Com essas antenas, nós conseguimos, usando o 912, passar mais de 100 em uma direção. O nosso perfil do provedor lá, hoje, rodando, para cada 100 de down, usa 10 de up, sem limitar o cliente no kill de up. É uma porcentagem relativamente pequena do que o nosso perfil lá, com o som de up na volta. Então, dá uma margem de trazer cada vez mais de down em uma só direção. Conseguimos, na verdade, vocês vão poder ver, na configuração do rádio, que a gente travou os MCS, para ficar negociado, no máximo, em 120, por uma opção nossa. Na verdade, passa 95, 97, TCP ali. Por que nós fizemos isso? Quando modulávamos mais alto, passava muito mais banda. Nesses radinhos, chegamos a passar 170 TCP, de ponta a ponta. Mas o problema é que, em determinados horários do dia, o CCQ flutuava, e a gente perdia um pouco de conectividade no final da ponta do link. Então, esse link sai de Campo Grande, na capital, anda 108 quilômetros, mais ou menos, e vai no Paxixi, em Aquidauana, perto de Aquidauana. Dali, ele vai até uma região que a gente chama de Bodoquena, que é muito perto de Bonito. É uma cidade que bastante gente conhece, ou já viu foto. Ali tem um morro, e dali, são 137 quilômetros, e no outro, ele anda mais 122, 123, até um morro bem perto de Curumbá, que é onde a gente está. E dali para a cidade, é mais 25 por uma direção, ou mais 27 por outra. Nós temos duas entradas na cidade. Esse é o desenho da rota inteira do link, saindo e passando. E esses são os perfis que nós temos de elevação. A parte mais difícil desse enlace, além de conseguir os pontos ideais, foi construir em cima desses pontos ideais. Obras em morro que não tem acesso a caminhão, trator, às vezes o cara não quer subir de trator, porque é muito íngreme, o trator empina. Então, foi feito em cima de 4 por 4, sem água. Tinha que subir com água, os empreiteiros, todo mundo mexe com a obra, sabe como é. Então, levou bastante tempo para que a gente tivesse a infraestrutura pronta para ligar esse tipo de equipamento. Posso contar uma coisa que parece engraçada. A última torre desse enlace, que é no morro do Paxixim, inclusive, ela veio de outra cidade em cima de um caminhão e aí o caminhoneiro ligou para a gente 10 horas da noite e falou, não, eu vou subir porque eu conheço o morro e tal. Era a última torre, estava todo mundo desesperado para ligar esse enlace, ele bateu numa concha de pedra e amassou a torre inteira. Teve que refazer tudo, ele falou que ia pagar, claro, não pagou, já fez a torre inteira, então demorou um pouquinho até que a gente tivesse concluído esse enlace. Mas, esses são os perfis, dá para perceber que são perfis praticamente ideais, apesar da distância, como a região pantaneira está numa planície, e tem algumas formações, eu não sou geógico, mas tem umas formações de morro de Urucum, de minério, bem, bem altas mesmo, perfis de 700, 800 metros e para quase zero embaixo, foi o que possibilitou que a gente conseguisse fazer. nós utilizamos o que todo mundo usa aí, nas configurações padrões, nós vamos postar as configurações dos rádios lá na página, como case de sucesso, na página da LG, essa semana ainda, né, Fábio? e só explicando tecnicamente, essa conectividade que eu tinha em Corumbá de 40 megas numa fibra que parecia que entrava num RTL e só Deus sabe para onde, eu tinha latência de 160 milissegundos, às vezes pingando para algum lugar, eu estou vendo um companheiro ali que é do nosso estado e está perto da gente, é horrível a conectividade em fibra ótica dessa operadora, então, nesse enlace, por exemplo, eu tenho um operador em Campo Grande que me dá uma latência de 20 e poucos milissegundos para algum site, o enlace inteiro mais 20, 27, 30 talvez. Então, mesmo ficando com uma latência alta perto da maioria dos padrões que vocês conhecem, para a gente, para o que a gente tinha lá, já é muito, muito, muito melhor do que se eu tivesse pendurado nessa operadora pagando mais de 500 reais no mega. Ok? Nós utilizamos NV2, eu sei que parece um pouco estranho usar NV2 nesse tipo de aplicação por causa da latência, mas nessa distância nós não tivemos sucesso com o N-extreme. Mesmo, nós fizemos uma ponta inteira e depois duplicamos, então são dois rádios, duas antenas até nos 405 quilômetros. O N-extreme se mostra instável em algumas variações de temperatura, apesar da latência, como passa 100 megas ali, se você passar 40 em cada um a latência fica bem pequenininha, mas a gente não conseguiu sucesso, então basicamente o que a gente fez foi fazer negociar, amarrar ali num padrão que ficava bom, que no nosso caso foi 120, se não me falem a memória, é o MCS 10, 11, 10 ou 11 desse tipo de rádio, e foi uns ajustes de NV2 sem mais segredo nenhum, sem fazer nenhuma alteração mais complicada que isso. E mesmo usando NV2, nesse trajeto inteiro a gente tem uma latência passando o bando pelos dois enlaces de 20 milissegundos no total. O único problema depois de pronto que nós tivemos foram por conta de alguns ruteadores que eram de um processador na conexão de uma ponta a outra quando passava uma conexão TCP ele passava 3 megas, 2 megas a cada enlace eu passava 30 numa conexão TCP na próxima ela passava 15 na outra 7 e 2 nós resolvemos esse problema trocando para a CCR da Microtik que já tem e alterando o QI para multiprocessamento e a gente extinguiu esse problema específico. Ok? Acho que é só isso. Eu vou passar para o Fábio que vai falar um pouquinho do AC e das antenas dele. Obrigado a todos. Parabéns para o pessoal da BR Byte que conseguiu fazer um negócio bacana. eu queria falar algumas coisas pegar um pouco da experiência do que eles fizeram e como isso pode ser aplicado para todos os provedores. Então, vocês ouviram o João Vitor falando eles fizeram um planejamento bastante elaborado inclusive os perfis no Link Planner que é o que a gente apresentou aqui e hoje essa é uma ferramenta que está disponível ela é free para todos os provedores todo mundo que tem um enlace acima de 10 quilômetros é muito fácil marcar os pontos no GPS importar para o Link Planner e ver o perfil do enlace e decidir por você mesmo se aquilo vai passar se vai funcionar se não vai se tem que aumentar a torre ou não. Às vezes eu acho que o meu trabalho embora eu trabalhe vendendo antenas para os provedores eu acho que o meu trabalho de verdade deve ser vendedor de torre porque eu sempre falo que o cara tem que usar uma antena menor do que ele imaginava e uma torre maior o pessoal frequentemente me pergunta poxa vida esse massa de tantos quilômetros quanta de banda eu vou conseguir passar vocês mesmos podem responder essa pergunta usando aí o Link Planner é um exemplo tem outras ferramentas mas essa é uma que acho bastante fácil de mexer ah, desculpe o Link Planner eu estou querendo dizer que é uma ferramenta bastante fácil de graça free e está aí disponível se mesmo assim o pessoal tiver dificuldade em fazer a simulação do enlace e fazer a previsão dos níveis de sinal pode entrar em contato com a gente a gente faz isso daí não tem nenhum custo basta mandar para nós os pontos e a gente devolve para vocês nós vamos correr aqui algumas fotos agora muito bacana aqui pode ir essa aí volta só um pouquinho aqui é legal o João Vitor explicou que eles duplicaram não era suficiente naquele momento só um enlace então eles fizeram dois em paralelo e mesmo com com a antena estando bem próxima uma da outra na torre eles não tiveram problema de interferência isso porque tem nesse tipo de antena a gente tem mais de 30 dB de isolação entre o ruído lateral e outra uma coisa que vocês jamais vão conseguir atingir esse nível de isolação com nenhum outro tipo de solução no mercado então é por isso que ele consegue fazer uma antena colada na outra e os dois enlaces funcionarem sem problemas aí um pouco da dificuldade logística acho que o Pantanal é difícil mas tenho certeza que não tem ninguém aqui que tenha um terreno facinho para construir torre João Vitor quer explicar aí da torre essa torre é uma torre provavelmente eu não sei se vocês conhecem no estado de vocês se existe esse tipo de torre essas torres são mais antigas são mais mais antigas do que a Telebrás na época elas foram feitas pelo exército brasileiro na intenção de conectar a ponta da Bulique e Paraguai são umas torres que tem elevador no meio ninguém sabe a data específica ela tem elevador tem um abrigo lá em cima essa torre gigante nós tivemos que descer a 4 metros de alguma coisa e ele tem uma fundação lá perto que data de 1949 eu não sei dizer se é de fato dessa época a torre mas é um negócio bem antigo essa torre específica é uma torre baixa de 40 e poucos metros e as outras são torres de 77 e aí eu tenho infelizmente ou felizmente eu tenho alguns malucos na minha empresa que para fazer esse tipo de obra eles fizeram com o cano mais grosso com a fundação com maior tonelada de concreto porque como o projeto era licenciado era para colocar antena de 3 metros lá na ponta da torre de 77 então o style é diferente a torre é diferente foi um transtorno absoluto mas deu certo o que o cara consegue 100 quilômetros o cara tem uma quantidade de 77 metros eu acho que eu deveria definitivamente ser vendedor de torre mais algumas fotos a próxima aí é interessante aí já mostra um pouco aí do nosso produto da dificuldade também de transportar ele acho que quem já interagiu aí com a antena nossa de 1,20m sabe que até mesmo uma picape dá para transportar e o pessoal até conseguiu colocar em cima de um uno aí vista aérea muito bacana do Pantanal embora seja uma condição muito específica de reflexão o pessoal conseguiu manter a estabilidade desse enlace justamente por causa da isolação de ruído do ângulo das antenas ser bastante fechado então ele consegue ficar praticamente imune aí as reflexões e efeitos de evaporação que poderiam atrapalhar seriamente o enlace ia ser impossível fazer esse enlace com uma torre baixa as antenas são importantes sem dúvida mas o planejamento aí estudar o perfil com antecipação foi o que de verdade foi o principal fator de sucesso uma coisa que eu tenho falado bastante aí não sei quem participa dos treinamentos eu sempre converso agora com o novo patamar de tecnologia vocês devem ter ouvido falar bastante de AC aqui é possível transportar 200 mega 400 mega e vai ser possível transportar até mais o que vai diferenciar de um enlace para o outro é o planejamento então você realmente entendeu o seu perfil você escolheu os equipamentos certos o ganho da antena correto a altura de torre correta tem uma a fonte como que você vai alimentar esses equipamentos porque da mesma forma que a gente vê o avanço do microprocessador nos nossos telefones nos nossos computadores é a mesma coisa que acontece no rádio então o rádio hoje é um supercomputador na verdade se você não dá uma boa alimentação para ele você não vai conseguir ele vai variar e não vai te dar uma boa resposta eu acho que a gente vai ver muita novidade nessa questão de alimentação e lógico é claro não poderia deixar de falar das antenas é importante ter antenas boas a fábrica que eu trabalho não é a única que tem antenas boas mas a gente tem hoje um custo-benefício bastante importante a gente consegue trazer vocês não precisam ter um laço de 100km para ser feliz mas em vários casos de 50, de 80, de 40 de 30 ou até menos de 10 em ambientes extremamente poluídos a gente tem case de sucesso eu publiquei aí na semana passada um pessoal lá do Mato Grosso que conseguiu fazer 200 mais 200 200 up e 200 down com a C a mesma antena que a gente já vendia hoje que já está disponível é perfeitamente viável para todo mundo fazer isso não custa mais caro falando rapidamente aí do que é possível fazer porque não é não é básico fazer 130km mas tem algumas coisas que são básicas então com a nossa antena menor você consegue cobrir 10km é uma antena extremamente acessível depois no segundo patamar a gente tem aí vários cases de 40km depois no segundo até 60km e a maior aí que o nosso amigo conseguiu fazer uma de 130km a gente normalmente recomenda até 80km é lógico que nada impede que fazendo um determinado planejamento estudando direitinho como vai ser o enlace essas distâncias variam mas como uma referência fica essas distâncias aí fico à disposição para fazer simulações para todos aqui independentemente se vai fechar para a gente se não vai pode mandar e-mail para nós a gente analisa o enlace recomenda para vocês qual que deveria ser a altura de torre qual que deveria ser a antena que fecha e nós também como falou aqui o João Vitor vamos postar qual que é a configuração correta do rádio para vocês não ficarem perdendo tempo batendo cabeça e nem precisa pagar consultoria também para ninguém só ir lá consultar copiar a configuração e ficar liberado para vocês usar só mais uma informação esqueci de falar do AC eu acho que vários de vocês já tem esses rádios ACs da Microtik e eu já testei no enlace o que está lá em Corubá que é o de 124 quilômetros mais ou menos tem algumas coisas a serem implementadas no firmware de rádio eles não estão muito ok mas já passou em 124 quilômetros 220 megas em N-Strand com latência de 9 milissegundos tá então eu acho eu acredito bastante na ferramenta eu acho que em breve nós teremos mais novidades sobre esses enlaços bastante longos obrigado a todos eu vou lá eu vou levar o microfone que a gente vai fazendo ativar peraí só um pouquinho que ele levantou a mão primeiro Oi deixa eu te perguntar você falou muito na questão da alimentação e você está num local que a gente sabe que energia elétrica da companhia local não existe então obviamente isso deduz que você está usando placa solar e aí qual que é a fonte de energia que você está utilizando para alimentar esses raios qual a amperagem que você utiliza e qual a voltagem que você utiliza para alimentar eles ok quanto a energia na verdade a coisa não é tão feia como todos imaginam naquela torre que eu mostrei eu não sei voltar aqui mas na torre que eu mostrei por exemplo que tem a casinha que tem o elevador no meio tem uma torre da Enerçu do lado que é a concessionária elétrica da nossa região claro custou muito caro o rebaixamento não sei se vocês viram tem um arco lá em cima que tem placa solar porque é uma torre locada mas nós conseguimos fazer rebaixamento elétrico e usar usar fonte geralmente só para te responder da amperagem em torno de 2 2 amperes por equipamento né tem uma outra condição de amperagem para te responder que é lá em Corumbá lá não tem energia passava de 100 mil reais para fazer o rebaixamento e aí a gente preferiu operar com um equipamento solar controlador de carga placa solar e aí nem tem limitação de operagem nos rádios ele sai do controlador e vai embora o controlador diz né que é mais ou menos 20 amperes a gente já mediu com o perímetro passa bastante disso nesse tipo de equipamento a gente recomenda 24 né em todos ok pergunta novamente para todo mundo que nem todo mundo escutou a mesma pergunta qual rádio você usou se foi o 921 ou 922 tá não nesse nesse enlace o rádio é a Basebox que é a 912 sem a C em N ok e uma perna como está inteiro duplicado e uma perna de 123 hoje tem uma Net Metal que se eu não me engano é a 921 que é a de maior potência a que são a 921 tá não está se comportando bem nesse enlace ok não é que não se comporta bem está funcionando mas não passa tanta banda como a 912 em N testei em AC como eu te disse eu consegui 220 megas mas quem estiver usando vai entender o que eu estou falando né existem alguns problemas específicos ainda a serem resolvidos o Firmer e tal que eu acredito que serão resolvidos em breve então se eu pudesse aconselhá-los no momento eu diria pra brincar com o AC se for fazer alguma coisa séria ainda faça em N esse enlace que você fez com o AC atrapalhou no outro não na verdade não porque como eu te disse eu tenho duplicado inteiro são duas antenas aqui pra lá então eu fiz na primeira perna que é onde porque nesse caminho de Campo Grande eu venho vendendo link pra outros provedores então eu sou o provedor o último então na verdade é o lugar onde eu preciso passar menos banda se é que você me entende então eu tenho lá 100 megas passando de um lado e mesmo com esse equipamento rodando assim eu consegui 90 80 mas não é pra esse tipo de enlace funcionar com o NV2 o CCQ tem que ficar cravado em 100% o tempo todo quando ele oscila pra 90 como são vários pontos você tem perda de rendimento lá no final acho que ele quis perguntar se tinha interferência de RF entre um enlace e o outro não na torre que está no meio obviamente tem duas antenas pra lá duas antenas pra cá e mais um monte de provedor que está nessa localização ali em Akdawana empresa de telefonia o isolamento foi um dos fatores determinantes pro sucesso dessa operação um outro problema que talvez teríamos um equipamento que não isolasse tanto seria a faixa que é possível usar em 5.8 quando eu digo possível o que é legal pela nossa reguladora Anatel o que é legal é uma faixa relativamente pequena então com esse tipo de isolamento eu posso reaproveitar os canais então eu tenho numa direção tal frequência eu posso pôr a mesma frequência na antena que está nas costas porque eu consigo isolar legal só pra ter ideia eu vou brincar com o Fábio mas ele nunca me deu de esconder nada não ganha nada do que ele faz mas mas é o seguinte é tão é tão bom que você escaneia e não vê o equipamento que está atrás de você nem embaixo de você você não consegue escanear o equipamento em alguns casos não tem problema de espectro se você tem isolação adequada então você tem 30 dB de isolação numa antena 30 na outra só isso já é 60 dB mas a perda que tem no espaço livre você não consegue enxergar outra antena obviamente se alguém vai lá e coloca uma antena de grade ali no negócio aí acaba a brincadeira inteira mas não existe problema de falta de banda ou de canal numa situação controlada quando você tem antena fechada com bom isolamento mesmo em 80 MHz eu esqueci esse detalhe passou 220 MHz em AC no teste usando 80 MHz em 123 Km 124 negociou em 80 trocou para a Nestrela lá o rádio negociou em 500 ou 600 MHz mesmo creio creio que sim só que como eu te disse existem algumas implementações software não é hardware que ainda estão um pouco pendentes eu não aconselharia se você fosse fazer um negócio um enlace para atender beleza mas a gente tem nós atendemos alguns provedores no caminho então eu não posso ter estabilidade eu estou do lado da Bolívia a Bolívia não tem link de internet a gente fornece link para a Bolívia para provedor na Bolívia para operadora de telefone na Bolívia então eu precisava realmente de um negócio estável assim estável num patamar bem alto mesmo quem mais quer perguntar quer perguntar eu posso falar você blindou o rádio ou usou o case original dessa da RB912 o senhor me pergunta especificamente do rádio do rádio sim você blindou ele ou usou o case original as minhas que eu comprei e na época que eu comprei ainda não tinham a caixa a blindagem foi isso né 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 Fábio e aí eu usei caixa hermética mesmo eu usei uma caixa que tem um fornecedor de São Paulo que tem uma parede de alumínio bem grossa mas assim eu estou num local sem interferência estou passando por cima do Pantanal só tem nossos rádios e um monte de boi então é muito mais tranquilo do que vocês fariam em outro lugar né respondendo a pergunta do colega ali que eu consegui ouvir ele está me perguntando qual versão do ROS que a gente está usando nos ruteadores 619 ok e nos rádios nas nas basebox 912 620 e nessa C sempre a última porque a gente está testando e esperando a solução alguém mais quer perguntar meu amigo boa tarde você falou que você fez uma estrutura de uma torre diferenciada onde você não tinha condição você tem foto aí para mostrar para compartilhar e a segunda pergunta é você falou que fez a estrutura para a rádio licenciado estou querendo melar o negócio aqui da UGCO né mas o porquê que você optou em não usar o rádio licenciado você chegou a testar e não deu certo vamos lá voltando a necessidade de link nessa região nós sofrimos e nossos clientes sofriam mais do que nós esse teste com o 5.8 começou quase como uma brincadeira foi assim as torres estavam prontas rebaixamento elétrico ok placa solar enfim estava tudo pronto para ser ligado e as torres esperando no nosso estado eu não sei como era o de vocês mas a licença da Anatel para usar licenciado demora mais ou menos eles falam 3 mas não vai quase a 6 meses então nós tínhamos antena tínhamos rádios tinha uma estrutura parada e resolvemos colocar para testar deu certo nós colocaremos rádios licenciados saindo de campo grande porque como é capital é um lugar suscetível a interferência que tem mais pontos de interferência e dali para frente eu não vou dizer que nunca mas eu espero que eu não precise colocar porque nessa distância a primeira de capigurante que é 108 é mais tranquilo mas 123 quem conhece bastante de rádio licenciado pede para que a gente coloque 3 metros de antena para quem já trabalhou com esse tipo de antena é um sufoco transportar mesmo que ela desmonte é um sufoco para montar às vezes você precisa de guincho de hidráulico então eu gostaria muito se no futuro eu só precise fazer essa ponta com o licenciado e o resto é pere inclusive nesse maior de 137 eu já tenho uma torre no meio só que eu sempre vou deixar pelo menos um rádio ligado passando direto porque é menos um ponto para dar problema e funciona bem e para a gente poder testar ao longo dos próximos anos quem mais quer perguntar? ninguém mais? mostra a foto aí a foto vamos ficar devendo a foto da torre mas depois a gente pode colocar tinha bastante material, a gente tentou reduzir aqui para a apresentação não ficar chata demais pessoal, muito obrigado mesmo pela presença maciça para ouvir tudo que a gente tinha para falar ficamos à disposição, tanto o João Vitor compartilhando, eu da LG Com super agradeço, a gente é uma empresa brasileira, a gente começou pequenininho, estamos aí hoje muito bem defendido e representado para os nossos clientes, então a gente só tem a agradecer então meu, muito obrigado para todos